Gente, por um momento eu pensei que era a dubladora original do Luffy, velho, eu jurava que era melhor, melhor, melhor responde, melhor responde, inscritos, foi esse aqui do Luffy, sério, na moral, na moral, é sério, eu não vou dar spoilers, mas tipo, o final, eu acho que todo mundo já assistiu, né, todo mundo, quando o Picapau falou, eu sou o diabo necessário, eu repensei a minha infância todinha, velho, muito, muito bom, muito bom, cara, eu adoro o Picapau, é o meu desenho preferido da infância, enfim, é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo e é isso. Fala galera, eu tô aqui pra responder umas perguntas que... Por que que você tá virado pra aí? A câmera é aqui pra esse lado! Ah tá! Fala galera, eu tô aqui pra responder umas perguntas que vocês mandaram! Eu não queria, mas falaram que depois aqui vai ter janta, então eu quero! E também vão pagar com dinheiro! E com janta! Então eu quero! Vamos responder! Ace Punhos de Fogo 1! Ace? Como é que você tá? Ace? Como é que você tá? Não é ele! Eu sei! Já parou pra pensar que One Piece pode ser um mapa pro Two Piece? Aí já é a continuação da história com dois mil episódios! Quem é o seu membro favorito da tripulação? O Sandy! Ah, sério? Ah, valeu, Lu! Porque ele que faz a comida! Interesseiro! De onde surgiu as suas músicas? Como aquela que cantou Skypiea? Ah, é o talento natural que eu tenho! Corpo! Corpo! Ô, buçanha! É minha paixão secreta! Ah, minha chinela vai cantar! Sofrer pra quê? Vem num pulo, pulo, sai o maior que a boca! Idiota! M, X, G, 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 M, 6, 5, 5, 5, 3! Se você só pudesse levar uma coisa pra uma ilha deserta, qual seria? Uma tonelada de farofa, uma tonelada de carne, uma tonelada de arroz e feijão... É só uma coisa! Ué, e uma tonelada é só uma coisa! Mas você falou três coisas! Uma tonelada de farofa, uma tonelada de carne, uma tonelada de arroz e feijão... Só uma coisa de cada! Mas é só uma coisa! Ah, então eu levaria eu mesmo! Que resposta é essa? Não tem como levar você mesmo, você já tá lá! Porque eu me levei! Porque eu me levei! Ah, mas como é do c... Ué? Tem que ser uma coisa que você levaria além de você mesmo! Ah, então eu levaria o que eu tô vestindo junto com o meu chapéu! Mas eu acho que você já estaria com a roupa na ilha deserta, tem que ser outra coisa! Ah, por que que tão fazendo perguntas tão complicadas? Ah, pergunta não é complicada! Mas quem? Rei Mago tracinho D8WI D8I? Não sei! Luffy, o que que você ia achar se o One Piece fosse os amigos que fazemos no caminho? Ah, e eu ia achar muita paia! Por que que eu ia querer mais amigos se eu já fiz amigo no caminho? Eu, hein! Eu quero que todo mundo fique rico e que minha pança cresça! Argumentista vindo! Luffy! Nossa, o cara tá berrando, né? Luffy, o que vai acontecer com o bato do chapéu? Rapaz, você devolviu o chapéu pro champs? Você vai mudar o nome do bando? Vixe, como berra, hein? Mas é verdade, se eu devolver o chapéu, não vai fazer sentido o nome ser bando do chapéu de palha. Se bem que só eu uso o chapéu de palha. Se todo mundo usar, dá pra continuar o nome! Todo mundo tinha que usar! É, tá me ouvindo? A partir de agora, todo mundo vai usar chapéu de palha! Não, sai fora! Deus me livre! O Ítalo 794, como se sente com o Fennel te shippando com toda mulher que aparece? Shippando? Que que é isso? Que negócio é esse? É querer que vocês fiquem juntos. Ah, de boa! O quê? Ué, eu fico junto de toda mulher mesmo? Como assim? Junto é? Eu não tenho problema de ficar do lado de ninguém, não, filha. Não é junto, tipo, perto. É junto, tipo... Eu não tenho preconceitos! Eu fico perto de qualquer tipo de gente! Eu respeito todo mundo! A não ser que você tenha a voz do Pica, né? Aí eu vou ir pra cá. Ai, não dá! Não dá! Tu viu como ele fala? E o nome dele ainda é Pica! Matin? Matin? Não sei. Matin 5-2-2-0. Como se sente sendo um protagonista brasileiro? Consegue fazer gambiarra também? Olha só! Meio que a tripulação toda foi uma gambiarra, né? Eu não planejei e fui montando tudo do jeito que deu. Mas é aquele ditado, né? Antes feito do que prefeito. Perfeito! Obrigado! Hã? Wolfed.0.5-0.5-0. Como ficar bem vendo todo mundo que eu gosto, incluindo minha ex, indo embora ou se afastando? Olha só, meu filho. Você já comeu uma carne de panela bem fritinha? Mas bem fritinha mesmo! Tem como ficar triste com medo não, rapaz! Bom demais, cê é louco! Ryzen 3-2-3. Você aceitaria trocar o One Piece por uma ilha de carne? Caraca! Caraca! Não! Nossa! Pergunta difícil da desgraça? Hum... A carne de quê? José Albenir Mendes, 8507. Como você se sente ao saber que é o personagem que as garotas de One Piece mais gostam? Ah, eu me sinto... Tô mal. Que desperdício. Tô mal. Tô mal. Tô mal. TRP3FX. Oxe, mas quanto código, hein, bicho? Já que você é brasileiro, de quem você recebeu a melhor comida aqui no país? Hum... Quem me deu a melhor comida? Hum... Eu acho que foi... Não pode isso, seu idiota! É uma pergunta de duplo sentido! Ah, para de ciúme! Eu vou falar quem me deu a melhor comida. Não é ciúme! Ele tá te zoando! Oh, que ciumento, hein? Eu já te falei que tua comida é melhor! Meu Deus do céu! Julie Fernandes, 6948. Como você estima ser o seu QL? Eu chuto no máximo 10. Que que é QL? É... É que é I. Isso é um I. É um L, minha filha. L também pode ser escrito assim, não. Você não sabe, não? Que L? Nessa fonte, o I tem um pingo em cima. Ah, que fonte o quê, mulher? Olha só, você que tá falando coisas nada a ver. Não tem nem água pra ter uma fonte aqui. Nossa... Acho que isso já responde a pergunta do cara. Eu acho que tu não entendeu a pergunta dele. Luffy. Nami? Nada, deixa pra lá. É melhor mesmo. Junaína Satires 4086. Luffy, qual é o salário que você dá pros seus companheiros? Salário? E tem que dar isso, é? Eu achei que a amizade já era o pagamento. Não. Qual a única comida que você não consegue comer? Eu mesmo, é. Se não, como é que eu vou comer outras coisas? Se bem que... Eu poderia deixar meu dedo gigante e depois assar. Eita, o tanto de carne que seria. Isso é muito esquisito. É um auto-canibalismo, Luffy. Ah, mas aí é só se eu tivesse com muita fome. Ainda assim, é esquisito. Ah, sai daqui, Wilson. Esquisita é tu, eu, hein. Agora eu vou responder com o que é o fez. Olha só o que eu sei fazer. Isso. 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 Tá bom, Luffy. Acho que já entenderam. Koala Gamer 8477. Como é se sentir uma pessoa que pode voar, transformar as coisas em borracha e etc? Eu acho muito massa. Engraçado. Olha as espadas dos olhos. Agora ele vai lutar com o chicote. Uau, 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 uau. O que é que você tá fazendo? Sota a minha espada. Caio Leite 9799. Luffy, a marcha re... A marcha re... Eu se divirto. Leandro Júnior 5209. Por que você e a sua tripulação nunca perguntaram sobre o olho cortado dos ouro? Ué, ele tem olho cortado? Tenho. Você nunca reparou? É, acho que eu só te vi de um lado até hoje, então. Vira do outro aí. Última pergunta, glória. Adeus. Não aguento de calor mais. João Lucas Leão 36. Você já conheceu o pica-pau ou o perna longa? Qual o seu desenho favorito? Claro que ele conhece. Todo mundo me conhece. Afinal, eu sou o diabo necessário. É claro que esse danado gosta mais do meu desenho, né, velhinho? Aí, vocês conseguem fazer isso? Assim. Isso! Assim, né, Úscio? É, isso aí é mole. E que tal? Isso! Olha, aqui, ó. Ah, claro, meu chapa! Ei, maluco! Apaguem isso! Vai matar todos nós! Isso me tá dado! Apagar? Ah, já sei! Gente, gente! Já sabem, né? Hum, que delícia, Lícia! Gosto de murango! Hum, 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 hum! Prepara que esse aqui vai ser do bom! Qual a sua premisa? Beleza! Vamos pra próxima! 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 Quer saber? Deixa pro próximo vídeo! Próxima! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri